Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que vem sempre aqui. O vídeo de hoje fala justamente sobre essa reviravolta, inclusive, na possibilidade da gente ver algo muito bacana acontecer na semana que vem. Saiu as datas, saiu o cronograma e as datas estão lá para que as votações aconteçam. Infelizmente a gente sabe que as discussões acontecem na semana que vem no Senado, mas a votação mesmo só deve acontecer na segunda semana de dezembro, como a gente já tinha antecipado lá atrás. Então, na segunda semana de dezembro a gente começa a imaginar isso em plenário sendo discutido e aí sim sendo votado. Faltam algumas coisas serem definidas por parte do Joe Manchin, mas o restante já está praticamente tudo ok. Inclusive a questão da parlamentar do Senado, que já disse que possivelmente vai votar de forma favorável para que esse plano C seja colocado à frente. Eu estava vendo agora a CBS News, que estava falando sobre esse assunto, e um dos repórteres, o menino, ele chama Galvez, se eu não me engano, o sobrenome dele é Galvez, e ele fala sobre justamente essa situação de que agora não existe tanto empecilho para passar o plano C, justamente porque não impõe uma questão de legalização. Porém, a gente sabe que esses cinco anos mais cinco anos são dez anos de garantias, isso, por estar sendo colocado na legislação, vai ser muito difícil de ser derrubado por qualquer outro governo que venha a seguir. O que pode acontecer são os que vão decidir depois dos dez anos. A gente teve muita pergunta nesse último vídeo a respeito de, ah, e daí depois dos dez anos o que acontece? Depende muito do que o próximo governo ou o governo atual vai fazer na sequência, mas nesses dez anos, dependendo desses cinco anos, como é que vai ser feita a regulação, talvez vai ser possível aplicar para outro visto. A gente não sabe, vai depender da regulação. Isso é um assunto que só vai ser resolvido depois de ser aprovado. Sendo aprovado antes do Natal, é bem provável que o presidente Joe Biden assine essa lei como presente de Natal para os americanos, porque não é só imigração. E eu já falei para vocês que tem muito mais coisa envolvida, quer dizer, algo muito mais complexo do que simplesmente a questão imigratória. Olha só, dentro desse assunto, a gente tem que lá no Canadá, eles estão abrindo agora 410 mil novas vagas para imigrantes para se legalizarem esse ano, eles querem bater essa marca e eles tiveram nesse último mês mais de um milhão de vagas que não foram preenchidas, isso lá no Canadá. E eles estão incentivando as pessoas, independente da sua formação, e não sei se você sabe, mas o Canadá tem essa situação de que eles trabalham mais com o talento e o skill da pessoa para poder imigrar ou não, e agora não, eles abriram, você vai, você quer ser um essential worker, você vai ser admitido, você quer trabalhar em funções mais simples, como limpeza, construção, reforma, essas coisas, você vai ser admitido como motorista de carga, você vai ser admitido. Eles estão precisando de gente por conta daquilo que a gente até já comentou aqui, que é justamente a população está envelhecendo, está se aposentando e não tem gente nova, a taxa de natalidade foi muito pequena no Canadá, então eles não tem gente nova para pagar os impostos para poder garantir a previdência privada, a previdência, a aposentadoria dos cidadãos que já estão envelhecendo e deixando o mercado de trabalho. Só que teve uma coisa, nesse último mês de setembro, por exemplo, lá no Canadá, por conta da entrada de muito imigrante, e muito imigrante que está trabalhando sem documentação, pelo que a gente leu, o valor do salário mínimo baixou, só que o que o governo vai fazer? Vai ser justamente legalizar essas pessoas para daí esse valor desse salário subir novamente, entendeu como é que é? Por isso que fala, se diz, a imigração ilegal na realidade, ela é uma situação muito complicada porque existe sim a questão das pessoas que se aproveitam dos imigrantes, que colocam os valores, os pagamentos dessas pessoas, os salários para essas pessoas muito menor, exploram na realidade, a gente sabe que tem muito disso, inclusive entre os brasileiros, mas aí a gente sabe também que se você legaliza, você consegue dar um up nesses salários, vai aumentar, claro, o custo das empresas, mas de uma outra forma, também a partir do momento que você tem uma empresa crescendo, ganhando mais, você vai pagar um pouquinho mais de imposto, mas você vai ter um lucro ainda maior porque você está investindo nos seus funcionários, e tudo isso conta na hora de você pensar que você está jogando até quase 7 milhões de pessoas no mercado de trabalho, eu estou falando isso aqui dos Estados Unidos, porque com a data que está colocada agora, seriam até 7 milhões de pessoas que seriam beneficiadas com uma situação, 7 milhões possíveis, porque aí nessas 7 milhões, eles ainda vão checar a questão do background, vão checar tudo sobre a pessoa que vai ter direito a essa situação, esse work permit ao social security, a possibilidade de viajar para o seu país, porque você vai ter um parole, então tudo isso vai estar dentro também dessa checagem, então de 7 milhões possíveis, talvez não tenhamos 7 milhões de pessoas habilitadas, e aí vem essa questão da possibilidade da mudança da data, até me perguntaram, ah Paulo, onde você tirou isso, qual é a fonte? Olha, se você for ver meu Twitter, inclusive, você vai ver o tanto de gente que trabalha em sites específicos de imigração, que trabalham no Capital, no Capital Rio, lá em Washington, e que estão sempre atrás da notícia, conversando diretamente com essas pessoas, com pessoas que trabalham em escritórios de parlamentares, pessoas que conversam diretamente com parlamentares, essas pessoas são as fontes que a gente tem, e eu, como eu estou aqui em Utah, eu não estou em Washington, eu me alimento dessas pessoas, eu não fico apenas no mainstream, eu não fico só na MSNBC, eu não fico só na ABC, ou só na CNN, no Político, não, eu vou atrás das pessoas que fazem esses canais, e também que fazem canais específicos, é assim que eu trabalho, e é por isso que eu sempre trago para você a informação, quando eu falo para você que estão discutindo a possibilidade de mudança de data, já que não temos um plano de legalização para essas pessoas, e a gente tem essa necessidade de colocar mais pessoas para trabalhar, é bem provável que eles mudem, não coloque na cabeça de vocês, que eles vão mudar essa data para 2016, para 2021, isso eu acredito que eles não vão fazer mesmo, porque seria uma quantidade muito grande de pessoas no mercado de trabalho, e isso seria um combustível para os republicanos, para como, olha só, eles estão dando um monte de emprego para imigrante, e não estão abrindo para o mercado de trabalho, apesar de que com essa situação da infraestrutura, essa situação da infraestrutura humana, a gente vai ter uma quantidade de empregos absurdo para todo mundo, e não vai ter gente suficiente para cobrir todos esses empregos, mas aí você sabe que é a retórica do contra, é a retórica da oposição, é a retórica de que realmente não está afim, e que realmente não está para ajudar, mas está para atrapalhar, tudo bem, então é isso, agora é questão dessa, hoje é sábado, domingo, amanhã a gente sabe que não vai ter movimentação alguma, principalmente porque a gente está vindo dessa tomada, do feriado, uma situação bem mais lenta, mas na semana que vem, a partir do dia 29, já começa bem puxado a semana lá, porque a gente tem, além do Build Back Better, a gente tem o orçamento, e a gente tem também aquela situação da defesa, aquela lei que precisa passar urgentemente, e que já está na fila há algum tempo, vamos ver o que vai acontecer, agora, lembrando que para quem está atrás de desconto, está querendo gastar aqui nos Estados Unidos, ainda tem gente, sábado, domingo e segunda-feira, que é a Cyber Monday, ainda está valendo para quem é correntista da Nomad, e realmente ainda quer gastar aqueles 200 dólares, que você fez de transferência no mês de novembro, para ganhar o seu cashback, porque a Nomad está trabalhando com dólar de 2019, então você tem aí, praticamente 70 dólares, nos 200 dólares que você transferiu de lá para cá, é muito legal, é muito sensacional de verdade, então aproveite, tem várias promoções, tem várias ofertas, coisas muito bacanas para você comprar, sistema de segurança, você quer comprar um computador na Apple, está com desconto, você quer comprar um fone de ouvido, está com desconto, olha só, o fone de ouvido sai por 119, você tem ainda um gift card de 20, 30 dólares que a Apple está dando, então além desse gift card, você tem também o cashback da Nomad, então vai ser muito barato mesmo, para você comprar com a sua conta Nomad online, online no caso, você vai no site da Apple mesmo, e compra lá online, aí eu falo para você uma coisa, não tem ainda a sua conta Nomad, baixa o aplicativo, pega o seu documento do Brasil, pode ser o passaporte, só o passaporte, você abre a sua conta com muita facilidade, usa o meu cupom aqui, que é o paulosergiobf, que é paulosergioblackfriday, ou se você quiser, best friend, o que você quiser, então você usa o paulosergiobf, como um cupom, para você ganhar 15 dólares de cashback, na sua primeira remessa, que você fizer do Brasil, para cá, sensacional, então corra para abrir sua conta Nomad, ainda dá tempo, aproveita para abrir, porque esse código, que vai te dar 15 dólares, nessa primeira remessa, vai valer até o final, dessa promoção do Black Friday, depois a gente volta com o código anterior, que também está valendo, mas aí você vai ganhar, quando você fizer compras com ele, e aí você ganha os seus 15 dólares, quando você fizer a primeira compra, com 20 dólares, depois que você fez a remessa, então é um pouco diferente, mas esse aqui, já está te dando 15 dólares agora, corra lá para baixar, e abrir a sua conta da Nomad, que é muito fácil para você ter, eu sou correntista, eu gosto muito da Nomad, por isso que eu indico ela aqui, beleza gente, obrigado mais uma vez, pela sua audiência, muito bom ter você aqui, aproveita para mandar sugestões, aqui embaixo, agora no mês de dezembro, vai começar as nossas promoções no canal, espero que você fique ligado com a gente, vai ter coisa muito, muito, muito legal mesmo, você não pode perder, então assine o canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com as pessoas, porque é assim que a gente faz, trazer esse conteúdo, a gente faz o nosso canal aqui no YouTube, que é para você, a nossa melhor audiência, obrigado mais uma vez, um beijo no seu coração, fique bem, até o próximo vídeo, amanhã domingo tem vídeo, valeu, tchau.